Seja muito bem-vindo ao maior canal de promoções do Brasil, eu sou o Giga, muito prazer, a gente monitora o mercado ajudando você a encontrar aquele precinho mais barato. A gente agradece de coração a Terabyte, Altuzão e Alpha Flito pelo envio da plaquinha RX 6600 que eles enviaram gentilmente para a gente testar. A pedido de muitos inscritos que estão inseguros com as placas DMD, a gente recebeu também da Terabyte RX 6500 XT. E agora eles cederam para a gente a 6600, a gente agradece de coração. A gente vai fazer live ao vivo com placa de captura, vai fazer várias lives, não é uma não, a gente vai testar em várias situações para vocês, de forma transparente ao vivo e depois eu vou elaborar um vídeo de testes, de análise. Então a gente vai fazer agora a questão do unboxing do produto. Bom pessoal, tá aqui a plaquinha, né, a caixinha tá aí pra vocês aí, tudo certinho, né, assim, nada demais, uma caixa padrão, né, de placa de vidro. A gente vai abri-la aqui agora, vamos abrir aqui, olha. Então tá aí pra você, né, tem essa proteção aqui e aqui a gente tem a nossa plaquinha, né, não vem aí manual, não vem nada aqui, tá, eu vou até tirar aqui a espuma aqui do lado pra você ver. Ah tá, o manual tá aqui no fundo, né, tem um manualzinho aqui, das Rock, né, tá aí pra você o manual das Rock em vários idiomas, beleza, né, então vamos colocar a caixinha aqui. A caixinha eu achei, cara, o papelão reforçado, né, um bom papelão, né, tem caixas aí bem piores, a qualidade que as Rock colocou na embalagem, eu gostei, eu curti, eu achei bem interessante mesmo, né. Então gostei, gostei, a embalagem veio bem reforçada mesmo. E aqui a nossa querida placa, né, a nossa plaquinha, que a gente vai abrir pra vocês, né, o selo aqui, ela chegou pra mim sem estar lacrada, a embalagem principal, porém, aqui tá lacrado, tá, o PCB aqui tava lacrado, beleza, sem nenhum problema. A gente agora tira aí, a gente já começa a observar o backplate aqui, mas você começa a observar o seguinte, a plaquinha é pequena, ela é basicamente uma placa que poderia ser de uma fan, tá vendo? O restante aqui, ó, nem tem backplate, né, aqui atrás, aqui, você observa aqui, ó, né, que tem só o dissipador, não tem o backplate. A gente observa ali, né, heatpipes de cobre aí, né, bem interessante pra ajudar aí a questão da circulação de ar. Aqui tem um plástico, né, a gente vai retirar aqui o plástico, esse plástico de proteção. E esse backplate aqui é backplastic, tá, é plástico, cara, não é metal não, tá. Então esse aqui é mais pra proteção mesmo com relação aos componentes. Esse aqui é o selo de garantia, né, se você tirar, você perde a garantia do produto. É... eu vou retirar também essa proteção do PCI que vem, né, essa borrachinha. E aqui do outro lado a gente tem a plaquinha, né, mas eu achei um tamanho bom, é um tamanho generoso. Já vi placas dual, né, sendo um pouquinho menores do que essa placa, né. Aqui tá a frente da placa, vou ver se a câmera focaliza aí. E a gente tem aqui quatro saídas aqui, tá, sendo um HDMI e três DisplayPort, acho que é mais ou menos o padrão das placas, né, e isso não muda tanto. Vou tirar as borrachinhas aqui. E eu achei, cara, a placa bonita, assim. É uma placa que não é, assim, não tem nada demais, é um projeto tradicional, diria, de placa de vídeo, mas muito bem construído, né. Vou tirar aqui esse plástico aqui que vem. Bom, pessoal, tá aí, cara, eu acho que a filmagem talvez não vai ficar com uma nitidez tão boa, tô providenciando uma câmera melhor, mas é uma placa bem bonita, olha, ela tem ali, né, como se fosse um alto relevo, né, é um alto relevo isso daqui, parece até um espelho. Eu achei bem bonito o tamanho dela, ela é maior que muita placa dual fan aí que eu já peguei, é um tamanho bom, né, aqui na lateral você vê que tem um heatpipe bem grande de cobre, né, ligando aqui esse dissipador traseiro, né, e a carenagem dela, tá vendo, é um conector ali de oito pinos e não tem nenhum tipo de luz, tá, não tem LED, não tem nada, é uma placa básica, é uma placa simples, mas gostei, cara, eu achei um tamanho bom, né, não é uma placa pequenininha, é uma placa aí com um tamanho bem generoso pra ser dual fan, tá, e agora, testes, tá. Eu agradeço de coração a Terabyte, né, pelo envio da placa, vai ser muito útil pra gente, principalmente, né, a liberdade, né, que a Terabyte nos dá de sermos transparentes ao máximo, né, de testarmos ao vivo pra vocês os produtos, mostrando realmente, né, o desempenho do produto, né, a proposta dos produtos, a gente agradece de coração e vambora para as lives, beleza?